...e depois de eu falar com o Wilson, a Vanessa percebeu que estava errada. E que eu nunca vi o Wilson na minha vida. Agora tu és tu que tens de decidir, não é mais ninguém. E isso é óbvio. É ela que tem de decidir. Para mim é chamar os dois e falar comigo. O que é que se passou? Exatamente. Ou chamas os dois a um quarto e perguntas como é que é. Passou-se a uma pessoa, se ele enfrenta um ou outro e dizem... E tu decides o que vai fazer. É porque um diz uma coisa e o outro diz o outro. É o que ela está a dizer, é o que ela está a dizer. Ela está a curtir a cena dela com o Fábio. Não é um amor da vida dela, mas está a curtir. Começou por a cena de um casal fazer mais com uma pessoa, que é verdade. Mas está a curtir o Fábio. E agora a Xana diz que passou-se. O Fábio diz que não se passou. Mete aos dois. Na barra. Isso é isso que ela quer. Exato, mas ela diz que não passou as imagens todas e que deve-se falar com a voz. E que ela que disse para ir ter com ela e para sentar-se ao lado dela. Isso é isso. Ela que se aproximou. Não sei o quê, não sei o quê. Não sei o quê. Você mãe tem que lhe dar o benefício da dúvida. Pois jura pela avó dela e não sei o quê, não sei o quê mais. Ai, nossa senhora. Pois já pela avó, não sei. Jura pela avó o quê? Que se passou mais do que a gente viu. Que ela que aproximou-se e não sei o quê. E que se passou-se mais do que aquilo que a gente viu. Não sei. Não sei. Que situação, nossa senhora. Para mim, é chamar os dois e falar à minha frente. Quem é que está a dizer a verdade? Obrigado.